... ... ... ... ... E agora eu vou mudar um boquadinho e vou jogar qual é... qual é O.G. Aliás, vou jogar com o M16 Super. Jesus. Bom, aqui está a dizer no... no C4 ou nem me comes e... já fiz isso. O que foi isso? Snipers. Olha, já estão aqui gajos. Atrás de vocês, atrás de vocês. Pois matou-me, matou-me e após gastar para 90. Ninguém passa a derivar. Ai que snipada, Jesus. Nem vida onde, mas foi uma snipada bem grande. Nem vida onde. Nem vida onde. Nem vida onde. Não vai. Nem vida onde. Nem vida onde. Aqui está o seu matérito. Oh Goy, já que estás de... Por que você está a meter o teu viken mais à frente. O teu tug. Ele é um sniper. Alvei-te Goy, diz obrigado. Sim. Tem um gajo aqui atrás. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Já foi. Estou a ouvir um MAV. Enemies snipers spotted. Over. Atrás pessoal. Atrás. O Pedro lança mísseis. Estão lá dois gajos. Estão lá dois gajos. Estão aqui dois gajos. Estão aqui dois gajos. Estão aqui dois. Estão aqui dois gajos. Caraca, onde é que eles agora estão? Olha, está aqui, está aqui, está aqui. Olha, está aqui o viken. Não está, sniper spotted. Over. Eu nem tenho o viken. Agora devem andar para aqui. Get your meds, kid. Auslan o soldware spotted, over. Caraca, caraca, follow. Pick up your meds. Onermy sold Steel spotted, over. Enemies soldo spotted, over. I spotted an enemy Yeah, I spotted an enemy soldier Joel, you have one for you, Joel, you have one in front for you Up, up The red I'm going to shoot you I'm going to do the suppression I'm going to do the suppression He's here, he's here He's here, he's here He's here, he's here, there are two, two Behind the fire, left 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 left, Bell I spotted him, I spotted him Alright Left right right, right right, I spotted him again No, I don't run the ass No, God eh, third boy, give us Let's go, let's go I got one We're the same from the fire Come and get you mad não falta nada o cara não pede em mim ele votou em mim o cara pede em mim ele não pede em mim o cara pede em mim o cara pede em mim ele não pede em mim Pó um! Jesus, tanto gajo, vai ali! Para trás, para trás, para trás! Saiga, meu! Este gajo agora vem de saiga! Ih, Joel! Descarreguei-lhe o carregador inteiro para matá-lo! Tensão a ponto! Tensão a ponto! Tensão a ponto! Goy! Goy! Apanha aqui um Tuggs e mete-o aqui! Não te peça o Tuggs, mete-o! Obrigado! É daqui, daqui a trás! Lá à direita, olha! Marquei-os! Estão todos marcados, não lá à direita! Yeah, I've got a... Come and get your meds, kid! Joel, Joel! Joel e Tiago! Vire-te, morri! Não, atrás da pedra! Não tá o beacon! Não tá o beacon! Tá o beacon! Não tá o beacon! Tá o beacon! O beacon está muito para trás, velho! É, puuuuuu! Tá na barca, 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 tá na barca... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não... Oh, eu morri. Enemios soldados, espalhados. Over. 2. 2. 2. 2. 2. 4. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 9. 8. 9. 9. 10. 10. 10. O que você está indo? Coloca! Os homens devem estar surpresos A gente está no lado direito O pé de árvore Já os vi Os homens são dois Os homens, os homens são dois Here are your mats Machado, I forget Ammo, over here I only have assist I only have assist I only have assist Goal, I'm going to make a goal Want to see? Did you see? He's already inspired Come and get your mats I died It's not possible I think you can't do that I think you can't do that I'm going to go Goal, goal I think you can do that I'm going to go I'm going to go Goal 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 Estou deixando ele ir lá para frente, se não Estou deixando ele, por favor Ei! Kuda ireste? Ei! Kuda ireste? Viverne-se, brata! Eu só tenho esse foco, eu esqueço Eu vou morrer, mas vou fazer este cabrão Eu disse que ia fazer um cabrão ali Estão a avançar pelo rio, lado esquerdo Os animais sentem a carga! Eles têm defuso a carga! Eles têm defuso a carga! Bem, vamos embora! Que bom reviver estes momentos Estão a cesta! Outra vez! Tchau!